Política não é brincadeira E aí fiel torcida, muito boa noite Começando mais uma live aqui no nosso canal No programa, um 90 minutos Pra gente bater um papo e trocar aquela ideia Lógico, do nosso Coringão Não é verdade? Coringão, já está eliminado Do Campeonato Paulista, mas ontem tivemos O último jogo do Campeonato Um 0x0 contra a equipe Do Água Santa, com um time recheado De jovens jogadores Alguns foram bem, chamaram atenção E por que não, ganharem novas Oportunidades aí durante O restante da temporada Agora o foco é Copa do Brasil, né? Copa do Brasil Quinta-feira tem São Bernardo e Corinthians e logicamente no final No início do próximo mês No mês de abril, começa A Copa Sul-Americana e um pouquinho Depois já vem o Brasileirão A gente quer que o Corinthians faça Um campeonato digno, né? Seja com título ou pelo menos brigando Incomodando os nossos adversários No programa de hoje Mais um jogador botando Coringão na justiça Zero novidades, né? Agora Juliano É a bola da vez Cobrando atraso em direitos de imagem A briga ontem, né? Que tomou conta do noticiário Corintiano Dizem até que foi mais Importante do que O jogo do Corinthians, né? Benjamim e Duílio Benjamim e o Mano, né? Contra o Duílio ali Deu o que falar Essa entrevista aí Do Duílio ao Benja, né? A participação E o Rojas Acionando o Corinthians na FIFA Que também quer zero novidades, né? Falaram que foi feito o acordo Não deve ter aceitado Enfim, com isso O Corinthians ganha pelo menos um tempo, né? Porque não é assim Acionou na FIFA Já Não Realmente demora meses Até avaliar Então empurraram com a barriga Mais pra frente Pra resolver essa pendência aí Entre Corinthians e Rougas E dor de cabeça, né? O mundo pro corintiano Não tá legal A gente pensava As coisas iam mudar Fora de campo Mas pelo contrário, né? Cada vez mais Vem à tona Algumas coisas Vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia Daqui a pouco O membro do nosso canal Henrique Que tem É do plano Veste a Camisa Vai participar aqui Do nosso bate-papo Lembrando As nossas lives E vídeos aqui no canal Tem um oferecimento De Bet Nacional Se você não fez seu cadastro Aproveite agora E faça lá O seu cadastro Na nossa parceira A Bet Nacional Tá bom? Tô te aguardando lá E vamos Resenhar um pouco De Coringão Nesta segunda-feira Roda a vinheta Times escalados Tudo pronto Agora Vamos profetizar Quem vence E qual jogador Vai marcar primeiro Acabou! Acabou! É o profeta! É o profeta! Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Profetize na Bet É isso aí Profetize na Bet E você também Venha você Fazer parte Do time Da Bet Nacional Eu gestor Nesse time O Vini Júnior E só falta E só falta você Tá bom? Faça o seu cadastro Escaneando aí O QR Code Que está na sua tela Se você estiver me vendo Pelo computador Ou pela sua televisão É só pegar o celular Posicionar aqui No QR Code E com isso Você já vai Ir para a página De cadastro De forma simples Rápida E o melhor De forma segura Você faz o seu cadastro E já pode fazer O seu primeiro depósito Lembrando Esse meio de semana Tem jogos de Copa do Brasil Tem jogos da Champions League League Europe Conferência League E a chance De você ganhar Uma graninha extra Apostando no futebol Tá bom? Lembre-se Jogue com responsabilidade E os jogos São para maiores De 18 anos O link também Se você preferir Está aí no chat Tá bom? Acabei de colocar o link Aqui no chat No YouTube Você clica nesse link E também Pode fazer o seu cadastro Na Bet Nacional Estou te aguardando lá Para você se cadastrar Na Bet Nacional Durante a semana A gente vai passando Algumas dicas aí Dos jogos Para vocês Beleza? E vamos lá Começando 90 minutos Dando boa noite Para nosso membro Dando Henrique Boa noite Salve Mano Brito Boa noite Tamo junto Tamo junto Bom Vamos dar um giro Pelo chat E depois já perguntar Para o Henrique O que ele achou do jogo O José da Cota Participando aqui Dando o seu salve O Vinícius Também já mandando A sua mensagem O Vitor Aqui Santista Também participando A Isabel Estava assistindo A live Do meu timão Muitos torcedores Prendindo o SAF Será que Sim Um sinal de socorro? Não Acho que não é Um sinal de socorro Acho que não é Um sinal de socorro Por enquanto Mas Temos que ajeitar a casa Salve Mano Espero que seja bem O Vinícius Mandando um salve O Caê Boa noite Mano E pessoal Quanto às dívidas Que não cessam Pergunta Quem aprovava as contas Conselheiros Coniventes Lindo de uma máfia E a sua disposição Muitos são os culpados Bom A gente vai falar muito Sobre isso Sobre dívidas Sobre o Juliano Entrando Com o processo Sobre o caso Roucas Mas primeiro Quero saber A opinião do pessoal Do chat E também aí Do Henrique Afinal ontem Tivemos A 12ª rodada Do Campeonato Paulista E o Corinthians Empatou com um time Nem alternativo Um time sub-20 Vamos colocar assim Em 0x0 Com o Água Santa E aí Henrique O que você viu do jogo Pontos negativos Pontos positivos E o que dá pra esperar Dessa molecada Que entrou aí No jogo de ontem Muitos até pela primeira vez No decorrer do campeonato Então Mano Brito Tá me escutando? Sim, estou Então Bom, vamos lá Sobre o E caiu a conexão dele Daqui a pouco o Henrique Reconecta novamente Pra bater um papo Aqui com a gente Tá bom? Enquanto isso Vocês vão participando Aí no chat Vão deixando o seu like Lógico também Se inscrevendo no canal Eu vou dar já Falemos no pós-jogo ontem Eu estava no estádio Fiz até um vlogzinho Pra vocês Quem quiser assistir o vlog Já está no canal Um time sub-20 Não tinha muito o que O que esperar de Como é que eu vou dizer pra vocês De um time organizado Tecnicamente De um time Muito compactuado Dentro de campo Era um jogo Que não valia nada Nem muito pouco Pro Água Santa Que tinha que golear o jogo E pro Corinthians Foi apenas pra cumprir tabela Então eu achei Um jogo Logicamente Fui pra São Bernardo Querendo a vitória Mas Dentro das Dentro das circunstâncias Deu pra gente avaliar Alguns jovens jogadores Fala aí Henrique Então mano Eu achei Desculpa aí galera O Sinal deu uma Caída aqui Bom Eu achei do jogo Um jogo Pacato Muito Parado Não vou ter parado Mas um jogo De comadre Sabe Mano Brito O Água Santa Com mais objetivos Que o Corinthians Na competição Porque valia a classificação Pro Água Santa O Corinthians Querendo sair Com Com honras Do campeonato Uma molecada Que queria mostrar Serviço Pro Portuga Porque muitos ali Sabem que a chance Dele mostrar Serviço É agora Nessas oportunidades E que eu vi De ponto positivo Pra mim Gostei muito Do Arthur Souza Mano Brito Do Giovani Acho que eles entraram Bem no time O Choca Eu acho que ele estava Bem seguro Também Carlos Miguel Como sempre Goleiraço O Carlos Miguel Eu acho que Ele tem que Treinar um pouco mais A saída de bola Dele com o pé Ele tem uma saída Muito boa Mas ontem teve uma hora Não sei se você viu Não foi a primeira vez Não foi o primeiro jogo Que ele vai tentar Sair com o pé E ele entrega a bola No pé do adversário Tem momentos Que você tem que pegar a bola E estourar Não adianta querer Sair jogando bonito Ele foi tentar Sair com o pé Quase que Ele entrega O gol Para o adversário Ele já fez isso Duas vezes Contra o Grêmio Fez ontem de novo Então é um ponto É um ponto dele A se corrigir Não ficar toda hora Tentando sair Principalmente quando a defesa Não está entrosada E também é questão dele Espalmar muito Para dentro da área Tem uma bola que ele tirou De manchete Que fala Jogada de vôlei Dentro da área Que ele tirou a bola Para frente Se tem alguém Do Agua Santa ali Aproveitar E fazer o gol nele Então assim São pontos A se corrigir dele O Biro Eu vou falar Que Ele não encaixou No time profissional Eu não sei Se ele sentiu O peso Eu não sei Se ele está entrando Só em fogueira Mas ele não Encaixou No time profissional Do Corinthians ainda Né mano Brito E O Hugo Para mim também Mediano Para baixo Raul Gustavo Médio Para baixo Até teve um lance lá Ou outro Que ele foi bem No segundo tempo Ele estava Jogando mais seguro O Raul Gustavo Eu vejo Que ele é um jogador Muito de explosão física Só que ele não sabe Usar a explosão dele Ele não sabe usar A força física dele Ele lembra muito Eu falei isso Acho que na última live Que eu participei Que ele lembra muito O Manuel Que jogou no Cruzeiro Jogou no Corinthians Né E ponto Para mim Negativo Total Foi o Rian Eu acho Que ele foi Muito desproporcionado Na bola Ele precisa entender Onde ele está jogando Que ele está jogando No time profissional Do Corinthians E que ele tem uma bola Mas não é um Baita de jogador Diferente do Breno Bidon O Breno Bidon É o cara Que ele entrou Ele deu uma dinâmica Diferente para o time Sabe Ele tem uma visão De jogo De passe de bola Então ele Armou uma jogada No segundo tempo Breno Bidon Se o Corinthians Não estivesse com um a menos Eu acho que poderia Ter dado o bom Mano Brito E para mim Essa é a minha análise Do jogo Peço desculpas Por falar tanto Mas essa é a minha análise Do que eu vi ontem De Corinthians E Água Santa É o Rio O Rio Ali do estádio Ele podia ter evitado O primeiro cartão amarelo E aí galera São duas zonas diferentes O Henrique Viu o jogo pela televisão E eu vi o jogo pelo estádio Então são dois ângulos De uma análise Apenas de torcedores Diferente O Rio podia ter evitado O primeiro cartão Para quem estava lá no estádio Só para vocês entenderem Ele é a mesma coisa que o Rony Ele tem muita vontade Ele se dedica Ele corre Ele marca Ele luta E aquela segunda falta ali Cara Dali Nem me pareceu coisa Para tomar cartão amarelo Sabe aquele lance assim Do nada Do nada Ninguém tem Na arquibancada pelo menos Ninguém entendeu O porquê que o juiz Já pegou o cartão Deu amarelo Deu vermelho Tipo Não foi uma entrada forte Nada Muito acima do tom A gente pode falar Afoito Afobado Mas temos que Ir com calma Para não Queimar o moleque Até ontem Todo mundo pediu O Rian para jogar Todo mundo pedia Põe o Rian Põe o Rian Põe o Rian Aí ele entrou Não Estava jogando normal O Feijão Carroço Aí expulsa E hoje Todo mundo vai embora Vai embora Vai embora O Biro Fez uma partida Tenebrosa Não Não acho Talvez Que seja O fato De mandá-lo embora Mas tem que ver Um empréstimo Por que não Assim como Teve Guilherme Arana Assim como Foi com o próprio Maicon Emprestar Para um time Que jogue Uma série B Um exemplo Quer ver Um time legalzinho Para ele poder jogar Na série B O Não Santos Nova Horizonte Um tiro Uma ponte preta Talvez Uma ponte preta Um Ceará Sabe Jogar Tirar um pouco Dessa negócio Porque ontem Realmente Ele estava Em outro mundo Carlos Miguel Primeira vez Que eu vejo Um jogo do Corinthians Sem seu caso No estádio Foi a primeira vez Não me lembro De ter assistido Nenhum jogo do Corinthians No estádio Sem ser o Cássio E o Carlos Miguel Realmente Ele é Cara Não temos que ter dor de cabeça Com o Carlos Miguel Não temos Lógico Tem que melhorar Alguma outra coisa Reposição de bola Não acho Que ele é um goleiro Que tem muita habilidade Com o pé Não acho E que bom Porque eu prefiro Ter um goleiro Que não tem habilidade Com o pé E que dentro do gol Feche tudo Do que hoje A modernidade Quero ter um goleiro Que joga com os pés Aí dentro da trave O cara não consegue Catar nada O que dirá o Alisson Goleiro Vitamina Bateu, tomou Pensei nele agora Né, então Joga bem com os pés Fazendo o gol Ah, mas no Liverpool Ele é gênio Concordo No Liverpool O Alisson Ele é um Cássio Um Carlos Miguel Só que eu tô analisando O Alisson Pela seleção brasileira Não pelo Liverpool Tá Inclusive o Alisson Poderia arriscar Uma carreira No futebol do salão Né, Mano Brito Por quê? Porque ele é ótimo Com os pés Seria excelente Pro futebol do salão Porque no campo O goleiro O goleiro Linha De alto De alto nível E da base Acho que O que chamou Muita atenção Tá Foi O Beno Bidon Não que ele mandou No meio campo Tá Quando eu digo Mandou Ele Os passes Que ele deu E acho que vocês Devem ter visto Até o O O Daniel Do Timão Sem Palabras Fez um vídeo Muito bacana Quem quiser dar uma Uma olhada depois Lá no Instagram Da análise Do Beno Bidon Passes Diferentes Dentro do jogo Tá Não quer dizer Que o Beno Bidon Vai virar o titular Do Corinthians Mas no futuro Quando eu digo No futuro Isso pode acontecer Durante os campeonatos Brasileiro E da Copa Sul-Americana Ele virar Titular do Corinthians Tá Tem muita qualidade E inteligente E o Arthur Souza Quando ele entrou No jogo Ele mudou O ataque do Corinthians Mudou Mudou Entrou Foi bem Quase que faz o gol Ali no final do jogo Ele chapou Muito bem No canto E aquela bola Faz uma curvinha No cantinho Mano Brito A bola Com curva Ia ser um golaço Mas o chute Foi bom O goleiro Méritos Do goleiro Que fez uma Bonita defesa E o Giovanni No rebote Quase que Faz o gol Ali a bola Passou no cantinho Da trave Então Rapaziada Era um jogo Que todo mundo queria Né Ah Vamos colocar a base Para jogar Vamos colocar a base A base entrou Alguns foram bens Outros foram mal O João Pedro Tchoca Também Me chamou a atenção Nada que Foi um zagueirato Do dia O melhor zagueiro Do Corinthians Mas me chamou a atenção Confiante Sendo seguro Tentando até Alguns passes O que o Murilo Fazia O que o Robert Renan Fazia Aqueles passes Com intenção De ajudar O meio campo Ao ataque Não um passe De lateral Ou um passe Recuado Mas Me Gostei Gostei Do João Pedro Acho que ele pode Até Nessa hierarquia De zagueiros Brigar ali Com Caetano Com Raul Gustavo Não Não seria surpresa Se ele virasse Um quarto zagueiro Entendeu Uma dupla reserva Cacá e João Pedro Não me assustaria Se isso acontecesse Do resto Família Estamos eliminados Do campeonato paulista Não tem mais o que fazer E agora Preparar O time Para jogar Contra A equipe Do São Bernardo O Stardust O Raul Gustavo Deu bronca No Rio Ampo Ter sido expulso Depois quase Foi também É do jogo Esse negócio de bronca Isso aí é do jogo O Raul Gustavo Que foi Burrice dele Que ele quase fez o pênalti Quase No primeiro tempo Ele Que nem eu falei Ele tem uma força Que para zagueiro Se sabe usar Não tem para ninguém Porque ele tem uma explosão física Ele consegue ganhar No jogo de corpo Mas ele tem que ser inteligente Ele não pode Fazer o que ele fez Que ele foi colocar o pé na frente Foi o corpo Vai com o corpo na frente da bola Mas não tentar colocar o pé Junto com o zagueiro Que nem ele fez no primeiro tempo Que poderia ter feito o pênalti ali E acabou E terminar o campeonato Com uma derrota Não valia nada Mas ali Para um zagueiro Não pode cometer Esse tipo de De erro De De risco O Ricardo Lopes Participando da live Moleque da base Acertar passos Temos que comemorar mesmo Porque esse Rian e Ibiru Que ficam falando São péssimos O Miguel aqui Manda um salve Para o Vinícius Quinta-feira é guerra O Ricardo aqui Sabe quando a base Vai vencer um time Da quarta divisão? Não sei O Ricardo Porque até princípio A base Joga com a base A base não faz jogos Com a quarta divisão O time sub-20 Joga com a equipe sub-20 O Caê Membro do canal O time não foi Empolgante ontem Natural Mas teve bons momentos Mostrou entrega Teve torcedor Batendo muito forte Nas críticas Pós-jogo Mas é aquilo Que eu sempre falo Caê O torcedor Do Corinthians Ou não Como eu sempre digo Aqui no YouTube Eu não posso falar Como é que eu vou dizer Para vocês Se todos Estão corintianos Não tem Um CPF Que mostre Que ele é corintiano A gente viu um jogo Outro torcedor Virou outro Eu só não concordo Com Vai embora Pé de rato Não serve Manda embora Vai para PQP Só não concordo com isso Alguns jogadores Serão ruins Não necessariamente Eles têm que ser Escorraçados Do Corinthians E sabe por que Eu reforço isso Caê E o Henrique Depois se quiser falar Ele fala também Na quinta e sexta-feira Quando a gente estava Fazendo a live aqui E geramos a pergunta Se você é com time titular Time base Ou time mesclado Muitos torcedores Que participavam Da live Falou Vou com time base Põe a base Para jogar Põe a base Para jogar A base joga Você tem que ter paciência Ou Se ontem o Corinthians Tivesse ganhado Henrique De 2 a 0 A base seria Para jogar Contra o São Bernardo Contra o São Paulo Mas isso Mano Brito É mal de torcedor O torcedor Ele Para ele Quando o time joga bem Quando todo mundo vai bem Todo mundo é seleção Quando não joga Nada Ou um ou outro Não se destaca Não presta mais E descarta Aí acontece o que O jogador Vai para outro time Vai bem Se destaca E é vendido Ou Sai a troco de banana Explode Na Europa É vendido A troco de A preço de ouro Aí o torcedor Fica reclamando Porque vendeu mal O jogador Quando estava no clube A própria torcida Não teve tempo E queimou A molecada Então Mano Brito Eu acho que A torcida Ela tem que Parar um pouco Com isso Sabe Tipo De querer queimar A molecada Antes da hora De querer queimar A molecada Por causa de um jogo Tem que entender Que foi o primeiro jogo De muitos ali Como titular O Kaique Eu acho que nunca jogou No time profissional Se não me engano Ele entrou no jogo Ele entrou no jogo Ele não fez esse Igual o João Pedro O Tchoca Ontem Começou a partida Começou o jogo Ontem O Breno Bidon Entrou durante o jogo O Kaique Ele não fez isso Mas já tinha entrado Acho que Alguns minutinhos Sinal de segundo tempo Então É uma coisa Que a gente tem que entender Tem que ter paciência Aquele time Nunca jogou junto Foi um time Que foi montado Ali no treinamento Quer dizer É aquele time Que você chega assim Sabe Os amigos de escola Quando você combinava De jogar bola Chegava lá Você tirava Dois ou um Tirava no palitinho Para ver quem ia jogar Não sei Qual O tático Que vocês Vocês costumam usar Na pelada Mas é isso É aquele time Que foi Você joga Você joga O Tonhão Jogou o colete Para cima Junto Para ajudar Para ajudar ele Sabe Para ele se entender Dentro de campo Para não queimar O moleque Para ele absorver Também As críticas Da torcida Porque eu tenho certeza Que teve torcedor Babaca Que foi no perfil Individual dele Para xingar ele Não duvido nada Mano Brito E você acha Que um moleque Que recém foi Promovido da base Não pega no psicológico Lógico que pega Então assim Tem que ter um entendimento Da comissão técnica Base profissional Diretoria E parte médica E trabalhar a cabeça Desses moleques Para eles absorver Essas críticas E principalmente Para eles entender Onde eles estão jogando Que eles estão no profissional E que tudo faz parte De um processo Na vida deles De amadurecimento profissional Boa É isso aí pessoal Continuem participando Continuem deixando seu like Tá bom Deixa o like Se inscreva no canal Lembrando Estamos ao vivo 22 horas e 26 minutos No programa O 90 minutos Hoje com a participação Do nosso membro Do canal O Henrique Que tem o direito Pelo plano Veste a camisa De participar da live Sempre um dia Após o jogo do Coringão Aí você vai perguntar Mas pô Mano Brito Só Henrique participa É que talvez É o único que seja ali no plano Que esteja no horário disponível Ou que não tenha vergonha De participar da live Mas você também Que tá me assistindo agora Pode fazer parte Desse time aqui Então quem sabe Na próxima Sexta-feira Após o jogo do Corinthians Você que tá me assistindo agora E comentando no chat Não possa estar aqui Participando da live Comigo Com o Henrique Ou só comigo Tá bom Virem membros Do plano best Pode responder dois comentários Do chat Na verdade Respondei três Primeiro Boa noite Pra dona Carmen Que me mandou Boa noite aqui Eu esqueci de respondê-la Boa noite Dona Carmen Espero que seja Tudo bem com a senhora E responder também O Google Boy Que ele falou assim Mas vocês estão comentando De um jogo que não vale nada Mas Google Boy É o jogo do Corinthians Cara A live é pra comentar Os jogos do Corinthians Queria que a gente Comentasse o que? Flamengo e Fluminense? Né? O Ricardo falou Também que Pra internar o Rian Não sei se você entendeu Ricardo Mas não Não disse pra internar ele Mas muitas vezes O profissional da área psicológica Ajuda principalmente A ele não deslumbrar Por estar jogando No profissional do Corinthians Porque pro moleque Que até uns dois meses atrás Não tinha camisa Pra jogar na base Que muitas vezes A família é fodida Não tem dinheiro pra nada Tá jogando no profissional Do Corinthians Isso mexe muito Com o psicológico do moleque Muito Se não for bem trabalhado O moleque Não vai conseguir desenvolver O melhor do futebol dele E às vezes é um cara Que tem talento Mas por causa disso Não consegue desenvolver Então tem que assim Ter um tratamento especial Quando você enxerga Talento no moleque O próprio Augusto Falava isso Na época dele Da Na campanha dele Bom Então vou terminar aqui O complemento Da resposta O Vinícius Comenta aqui Que é verdade Primeira vez Antes do profissional Não tava Com um trozamento A pegada De um jogo de profissional O Ricardo O Ricardo Assim As suas críticas Beleza Você tem todo o direito De não gostar do jogador De criticar o jogador Mas vamos pegar um pouco leve No tipo de Mensagem Que você manda Porque Acho que tá fugindo Um pouco do tom Tá subindo um tom E vamos ser sinceros O Rian Ele foi expulso Naquele jogo Contra o O time do Peru Universitário Quem fez o gol Da classificação Do Corinthians? Foi ele Não foi? Não foi o Rian Que entrou No segundo tempo? Ou até começou o jogo Não vou lembrar Da escalação agora Deixa eu só procurar Pra não falar Pra não falar besteira Eu não lembro Se ele começou o jogo Universitário Versus No segundo tempo Ou ele entrou No segundo tempo Deixa eu pegar aqui A escalação Ele entrou No segundo tempo O Corinthians Tava com o Carlos Miguel Rafael Ramos Bruno Mendes Caetano Murili Bidu Juan Oliveira Juliano Yadson Roger Guedes E o ataque 41 Felipe Augusto Era o atacante Então ele entrou No segundo tempo E fez o gol Da classificação Do Corinthians E só foi expulso Porque ele fez Uma comelha Uma comemoração normal E acho que nem ele Foi expulso Foi o Matheus Araújo Naquele jogo Depois que mudaram Foi o Matheus Araújo Expulso Depois que mudaram lá E colocaram o Rio O cara Ele comemorou Tirou a camisa Mostrou pra todo mundo Você acha isso Você acha errado Ontem no jogo O que eu falei Ele não merecia expulsão Porque não foi um lance Pra expulsão Óbvio Deu margem pro juiz Interpretar De uma outra forma Talvez Pela Pela força Que ele tava no jogo Toda a chegada Ele tava dando junto Por a condição física Do Rian Que é boa É um moleque Tem que correr mesmo Assim o Ricardo Beleza Você não gosta do jogador Você não concorda Ok Mas só pega um pouco leve Nos seus comentários Porque senão Não tem necessidade De eu colocar ele aqui Na tela Tá bom Só isso que eu tô dizendo Deixa eu ver Quem mais tá participando Aqui uma pergunta Já pra entrar Na próxima pauta Cadê, cadê, cadê A pergunta Cadê, cadê, cadê Aqui O do Rafael Silva E essa do Danilo Barbosa Vim pro Timão É verdade? Então, Rafael Já vamos entrar nesse assunto Que saiu hoje, né Durante a tarde Uma Possível interesse Do Corinthians Numa troca Com o Botafogo Pelo jogador Danilo Barbosa Volante de 28 Anos Da equipe Carioca Então, de acordo Com o Esporte Corinthians e Botafogo Estão considerando Uma possível troca Entre o atacante Gustavo Silva O Mosquito, né E o volante Danilo Barbosa Com a conversa Ainda em estágio Inicial Para uma transferência Definitiva O interesse Inicial Partiu do Corinthians Danilo teve 28 anos Que tem sido Titular Em oito Dos seus Dez jogos Nesse ano Nos bastidores O Botafogo Trata a situação Com cautela Mas Gustavo Silva É um antigo Alvo Um antigo alvo Bem avaliado No clube carioca Não é a primeira vez Que acontece Esse interesse De Botafogo Gustavo Silva Eu acho válido Eu acho válido Essa troca Caso ela acontecer O Mosquito A gente tem outros Jogadores Até da própria base Que podem fazer Esse papel Hoje o Mosquito Não é titular Do Corinthians Não quer dizer Que o Danilo Barbosa Será titular No Corinthians Mas em questão De Peças De reposição Eu ainda Acho melhor O Danilo Barbosa Ter um volante No elenco Justamente Caso o Ranieri Não possa Jogar Do que Continuar com o Mosquito Nessa possível troca Tá bom? O que você vê Henrique? Eu não acompanhei Futebol do Danilo No Botafogo Aliás Eu acompanho Bem pouco Um outro jogador Que eu acompanho Dos times Do adversário Mas Se for Se for Uma boa troca Para o Corinthians For agregar ao elenco Por que não? Tem aquele Atacante Que foi oferecido Para o Corinthians E o Corinthians Não teve também E que poderia Ter vindo Para o Corinthians Do Botafogo Eu Mano Bito Eu vou ser sincero Com você Eu iria atrás Do Rômulo Do Água Santa Sabe? Ele Ele se destacou Né? Ele foi O Corinthians Esteve aí Um princípio De interesse Nele Se não me engano No começo do ano Né? Eu tentaria Ele ir Para compor elenco Sabe? Já Né? Ele fez aí Alguns bons jogos Não só no Campeonato Paulista Né? Eu Tentaria aí Uma negociação Para trazê-lo Do Água Santa Já que é um jogador Que não demandaria Um custo muito alto Né? E que provavelmente Depois do Campeonato Paulista Outros clubes Vão se interessar nele Não duvido O Palmeiras São Paulo O próprio Santos Quer se interessar Por ele Então é um jogador Que eu já Tentaria um vestido Para compor elenco Ao invés De Sei lá Envolver o Mosquito Numa troca agora Por que não Tentar esse jogador? Eu Eu prefiro Danilo Barbosa Pela questão De já ter jogado Na Série A Já estar acostumado Com esse Com esse tipo de jogo De enfrentar Ok Trazer o jogador Do Água Santa Caso Caso O Corinthians Esteja analisando Tá gente? O INC É apenas uma opinião De torcedor Não quer dizer Nada de informação O Corinthians Deve avaliar Alguns jogadores Do Paulistão De outras equipes Que ainda estão Na competição Ou Até mesmo Já eliminados E vamos aguardar Surgiu Surgiu isso Hoje Do Danilo Barbosa Barcelos ou Barbosa? Danilo Barbosa Surgiu esse interesse Lembrando Não tem nada De proposta E até respondendo Aqui o Marcos Costa É o Marcos Tem um mercado Nacional Que quem é inscrito Nos estaduais Se não estiver enganado E tem inscrição Nos últimos três meses Ou atuado Nos últimos três meses Eles podem se transferir Com outro clube É um mercado nacional Que a janela Fica aberta Até o dia 19 de abril Então um exemplo Vai Pode falar Henrique Não Eu só ia fazer o adendo Não pode Por exemplo Jogou pelo Agua Santa Na Copa do Brasil Não pode ser escrito Na Copa do Brasil Mas Sul-Americana Brasileiro É Copa Paulista Campeonato de Botão Qualquer coisa Pode jogar Então assim Tem essa norma Por exemplo No Campeonato Brasileiro Também não pode contratar Depois Se não me engano De oito jogos Né Mano Brito Acho que é sete Ou oito jogos Não tenho lembrança Acho que é sete Eu acho Acho que é sete jogos Que não pode Mas vamos aguardar Por enquanto Não tem nada De confirmação O Stardust O Mosquito Depois da lesão Virou um jogador medroso Ele não é ruim Mas você percebe Que tem medo De ir pra cima Não acho o Stardust Não acho Que é a questão De medroso É questão que É É o jogo dele É simples Cara Né Ele luta Ele corre Ele se movimenta Ele não se esconde Do jogo Não acho A questão de medroso Por causa da lesão O KM O Mosquito Deveria Mesmo alçar Outros voos Sinceramente Eu creio Que essa troca Pode ser uma boa Para o Corinthians Caso der certo Eu acharia uma boa Porque a gente vai Tirar um jogador Que o Mosquito Não é tão utilizado E teríamos um reserva Eu penso Para o Ranieri Eu penso nisso Hoje no elenco Não tem um reserva Para o Ranieri Não tem O Maicon Pode quebrar o galho O Paulinho O Michael O Michael está emprestado A qualquer momento Ele pode sair também Não Mas se o Michael Não saiu agora Ele não vai Não vai sair mais Pode ser que aconteça Ok Mas agora Acho que jamais Se não foi agora Fica até o final do ano O Danilo Barbosa Não jogou no Palmeiras Nem no Botafogo Tem espaço Acho que é trocar Seis por meia dúzia É, Marcos É aquilo A gente não está colocando O Danilo Barbosa Como titular É isso que vocês têm que entender Nós não estamos falando De um jogador Para ser titular do Corinthians O que eu estou analisando É que O Danilo Barbosa Para um elenco Seria mais necessário Do que o Mosquito Eu estou pensando nisso Quando o Ranieri Estiver suspenso Quem joga no lugar do Ranieri? Não tem Ah, quando O ataque do Corinthians Vai ser Coronado Wesley coronado E E Pedro Raul Ele pode jogar Com o Roberto Ele pode jogar Com o Romero Até o Mosquito Entrar É a terceira Quarta opção É só isso Que eu quis analisar Você vai trazer Um cara Para ser o reserva Imediato Do Ranieri E você Até você pode Alterar o time Colocar o Ranieri Como um zagueiro Dependido do jogo Entrar com o Danilo Barbosa Tem mais opções O Mosquito Hoje Com o Coronado Chegando Ele está atrás De outros jogadores Então você está Trocando um jogador Que seria a quarta opção Para entrar no jogo E um jogador Que pode ser Útil Caso o Ranieri Fique suspenso Caso o Ranieri Tenha uma lesão Ou seja convocado Para a seleção brasileira Pode acontecer também Apenas isso Tá Marcos? Sei que no Botafogo Ele talvez Não tenha Tanto Jogado tanto Até que a gente trouxe Dos últimos dez jogos Ele jogou oito Nessa temporada Talvez não tenha ainda Chamada muita atenção Dos torcedores Mano Brito O que você acha Do Luan Dias Se o Corinthians Foi atrás dele Olha Posso ter sincero Na resposta Miguel? Depois o Henrique Se quiser falar Também ele fala O Luan Dias Foi para o Santos Você sabia? O Miguel Foi para o Santos Não jogou nada No Santos Então não sei Se é um jogador De time Pequeno Com todo respeito A Água Santa Tá? Fez um bom jogo Contra o Vasco Fez até um Campeonato Paulista Legalzinho Pela Água Santa É aqui no Miguel O teste No time grande dele Foi o Santos E no Santos Ele não jogou O que você acha? Olha Vou falar para você Eu sou contra Isso de Ah Jogou bem contra o Corinthians Vamos contratar Ah Jogou contra o Corinthians Foi Foi mais ou menos Fez gol no Corinthians Vamos contratar O que vai ser titular Porque a impressão O que dá é isso Quando eu falei Do Romulo É por conta Do histórico Dele já Então assim É Tem um outro jogador Que pô Claro Merece um olhar Com uma Atençãozinha maior Por exemplo Por exemplo Aquele Richard Hills Que está no Palmeiras Era para ele estar no Corinthians Sim Você acha que no time do Corinthians Ele não seria Se ele não fosse titular Ele não estaria brigando Para ser titular Principalmente se ele estivesse vindo Ano passado Com o elenco que tínhamos Ano passado Você acha que ele não teria Aí Chance de ser titular No Corinthians Então assim É Um ou outro jogador Que chama a atenção A gente tem que ficar esperto E Claro E tentar trazer Mas Isso de todo jogador Que aparecer Que nem esse Luan Dias É No Agua Santo É o Pitbull No Santos É o Malesse Bater o pé Corre Então assim Não é Qualquer jogador Porque fez um ou outro jogo bom Que a gente tem que trazer Para o Corinthians não Tem que pegar O O histórico dele Né Agora tem um Departamento de análise De desempenho Que tem que ter um olhar clínico Para enxergar Quem realmente Está se destacando Quem realmente Aí vem nos últimos meses Ou nos últimos anos Com uma média boa De jogos De aproveitamento Né É Eu acho que O caminho é esse É O Luan Dias Ele tinha feito O campeonato Paulista Quando o Agua Santa Foi vice-campeão Muito bom Eu até tinha falado Se eu fosse o Corinthians Tinha contratado ele Por causa Que ele destruiu o campeonato Destruiu Aí foi para o Santos Foi ele Aquele Bruno Mezenga Também O centroavante Que fez gol No Palmeiras Só que chegou No Santos Aí eu não sei Se é pelo momento Do Santos Ou não Não deu certo Voltou para o Agua Santa Fez alguns jogos Interessantes Galera É apenas uma opinião Se o Corinthians Quiser ir atrás Ver Analisar Beleza Eu não acho Que Seria vago O Rios Como diz o Felipe Aqui Que o Rios é bola Esse para mim O Corinthians vacilou Né Tinha Acho que Conversado Não sei Por que Que não avançou Se foi questão De dinheiro Com o Guarani Mas É um cara bom Esse Richard Rios Aí Tanto que hoje É titular do Palmeiras Né É Zé Rafael E Richard Rios Ali No meio Campo do Palmeiras Mas Vamos mudar Um pouco o papo Né Mercado da bola Já já fechou Posso só fazer Uma consideração Sim Federação Paulista de Futebol Reveja Esse regulamento Ridículo De vocês Reveja Esse regulamento Ridículo De vocês Eu Como Agora Quero falar Um breve Desabafo Com o torcedor Federação Paulista de Futebol Onde já se viu O time Que está quase Rebaixado Se classificar Para o campeonato Times Com 13, 14 pontos Como Corinthians Ficar de fora Então Mano Brito Desculpa O desabafo E tomar o tempo Do seu canal Mas eu precisava Falar isso Eu sigo ao alcance Que o seu canal tem Né E eu não estou falando Aqui Nada Que vá fazer O canal ser prejudicado Muito pelo contrário Mas Federação Paulista de Futebol Muda essa regra Muda essa regra Sabe Vocês quiseram Deixar o campeonato Mais competitivo Mas vocês bagunçaram O campeonato Sabe Não tem lógica Nenhuma Nenhuma Esse regulamento O time Que até pouco tempo Atrás Tava para cair Está classificado Desculpa Desculpa Mas a portuguesa Ela é Ela é Como se fosse Um pobre Paris Essa é a portuguesa Com todo o respeito A Lusa Eu torço muito Para que a Lusa Se reerga Mas não era Para a portuguesa Estar lá Ela não fez o campeonato Para estar lá Não estou falando Que o Corinthians Fez o campeonato Para estar lá Não Que fique claro Não estou falando Que o Corinthians Jogou Para se classificar O Corinthians Mereceu ser Desclassificado Porque Nas primeiras Cinco rodadas O Corinthians Jogou Meme Nenhuma Coisa É uma porcaria Mas também A Federação Paulista Tem que deixar O regulamento Que Pô O regulamento No mínimo É justo Fácil Mas Desculpa Mano Brito Precisava fazer Esse desabafo Me desculpa Mesmo Mas eu precisava Fazer esse desabafo Contra esse regulamento Horrível Da Federação Paulista Mas os clubes assinam Não é Henrique Mas esse regulamento Não é de hoje Esse regulamento Já está No Campeonato Paulista Se não tiver enganado Há mais de 10 anos E os clubes assinam Então quando você assina Um negócio Pode acontecer Como você mesmo Falou bem A portuguesa Se classificou Com 10 pontos Na segunda posição Os dois times Que caíram Foram do grupo Do Santos O Santo André E o Ituano E aí O São Bernardo Que fez A quinta maior campanha Com 21 pontos Não se classificou Injusto É óbvio Que é injusto Muito mais injusto Que o São Bernardo Se o Corinthians Estivesse no grupo Do Santos Corinthians Mirassol O próprio Botafogo Até o Água Santa Teriam ser classificados No lugar da portuguesa Então óbvio É um regulamento Que pra mim Já foi Ultrapassado Não Não é questão De chorar É questão De senso De justiça Você acha legal O São Bernardo Com 21 pontos Com a quinta Melhor campanha Ser eliminado Eu e o Henrique Não estamos aqui Falando Do Corinthians Nós estamos falando Do regulamento Do campeonato Paulista Eu não acho justo O São Bernardo Ter caído fora Por que? Olha aqui A classificação geral Do campeonato Você vai ver Palmeiras primeiro Santos segundo São Paulo terceiro Novo Horizonte no quarto Todos classificados São Bernardo quinto Bragantino sexto Inter de Limeira sétimo E a Ponte Preta o oitavo Do primeiro oitavo Tá certinho Aí você vai explicar Pro Um amigo aí do Henrique Que acabou de chegar Dos Estados Unidos O Henrique recebeu O amigo dele Aí vai mostrar O campeonato Pô, vamos ver um jogo aí Ah, eu quero ver um jogo Do quinto colocado Esse São Bernardo Aí o Henrique fala Não, mas ele não tá classificado Como assim? Não tá classificado Mas ele ficou em quinto Não, o classificado Foi o décimo terceiro A portuguesa É isso que ele tá dizendo E eu também concordo O regulamento Não tem lógica Não tem lógica Só que os clubes assinam Os clubes assinam Então não adianta O São Bernardo vir E reclamar Eles assinaram Esse regulamento O que eu espero Pro próximo campeonato Que mude Como diz aqui O Felipe Eram pra ser Dois grupos de oito Classificavam os quatro primeiros Pronto Ai, mas aí Uma das desculpas Que eles falam É que não tem clássico Não vai ter clássico Em todos os times E o que importa Eu já vi Campeonato Paulista Onde no campeonato O Corinthians Só foi jogar Com o São Paulo Com o Palmeiras Numa final Porque Na primeira fase O grupo era Corinthians de Santos E o outro grupo Era Palmeiras de São Paulo Quer ter clássico? Faz Como se diz Faz Todo mundo se enfrenta Acaba com esse negócio De dividir grupo Todo mundo se enfrenta Dois jogos Ida e volta Em vez de ter Doze jogos Vinte e quatro jogos E No final Os quatro melhores Os oito melhores Se enfrenta Ganha o campeonato Aí não tem data Vinte e quatro jogos É muito Aí não tem data A não ser que Diminuísse o tamanho Do campeonato De doze times Diminuísse mais Pra fazer de volta O regulamento Mais fácil é isso Dois grupos de oito Quem é do grupo A Joga com o grupo A Quem é do grupo B Joga com os casos Do grupo B Num ano Cai um clássico Corinthians de Santos No sorteio No outro ano Faz o sorteio Fica aí de novo Corinthians de Santos Amém Dane-se E outra Nesse formato Mano Brito Sempre vai ter Clássico Porque sempre Os quatro grandes Vão se classificar Pelo menos Pra umas quartas De final O Santos Que nos últimos anos Tava capengando Mas o Santos Todo ano Tá ali Todo ano Todo ano Pelo menos Os quatro grandes Tá lá Corinthians Palmeiras São Paulo E Bragantino Os quatro grandes Tão lá Até o Rodrigo fala Podia dividir os grupos Pra diminuir a quantidade De jogos Sim Se você faz Dois grupos De oito Você vai jogar Sete partidas Aí você vai Para as quartas De final Você faz oito Você vai Para a semifinal Você faz nove E faz dois jogos Da final Dez e onze Se você quiser Até Deixar melhor Faz ir de volta As quartas E de volta A semifinal E a final E de volta Mas isso é papo Para o ano que vem Vamos ver O que os clubes Vão aceitar Desculpa Mano Brito Esse desabafo Ricardo Eu não acho De todo ruim Sabe desse formato atual Acho justo Os dois melhores De cada grupo Avançarem Os times grandes E menores Têm as mesmas Oportunidades Ricardo Eu não acho legal Cara Eu não acho legal O regulamento Porque sabe por que Ricardo Nós estamos falando De Eu entendi O que você quis dizer Eu entendi Agora Pense na minha explicação Ricardo Por que você usa A fase de grupos Para classificar Os dois times Beleza Ah Dá chance Para os times do interior Ok Válido Vírgula Por que você usa A classificação geral Para rebaixar os times Você concorda Ricardo Se você tem um campeonato Onde tem quatro grupos Os dois primeiros De cada grupo Avançam Para a quarta de final Por que o rebaixado Ele é colocado Como rebaixado Numa classificação geral Não seria justo Você pegar os últimos Colocados de cada grupo E jogarem Um playoff De mata Um mata-mata Para não ser rebaixado Seria mais justo Então a partir do momento Ricardo Que você tem um regulamento Que os classificados Para a segunda fase É do grupo E quem cai É de uma classificação geral Não tem sentido Então Para a classificação geral Para classificar todo mundo Aí vem o adendo O São Bernardo Com 21 pontos Está fora do campeonato paulista E a portuguesa Com 10 Está classificada A portuguesa Até pode ser campeã paulista Até pode ser campeã paulista Mas o regulamento É zoado Bom Paulistão já foi galera Fim de papo Corinthians Estamos eliminados Vem aí as As quartas de final Só vou pegar os jogos aqui Para passar para vocês Lógico A gente vai continuar Falando de Paulistão Acompanhando aqui Mesmo que não tenha O Corinthians envolvido Eu gosto de futebol Vou assistir os jogos Vou secar os rivais Então a partir Do próximo fim de semana Teremos Santos e Portuguesa Palmeiras e Ponte Preta Bragantino e Inter de Limeira E São Paulo Contra o Novo Horizontino Henrique Eu sei que eu te perguntei isso Na última live Mas não custa nada De perguntar de novo Dos jogos aí definidos Quem que você acha Que avança Eu acho que avança Santos Eu estou aproximando aqui Para poder Devisar Porque para mim está pequeno Tá mano Estou pelo celular Que não está pequeno Aí a tabela Santos Palmeiras Bragantino e Santos Olha mano Vou falar que vai dar Um jogo aí Disputado Vou falar Bragantino e Inter de Limeira Acho que o Bragantino avança O Santos avança Contra A Portuguesa O Palmeiras avança Contra a Ponte Preta E o São Paulo avança Contra o Novo Horizontino Tá Você no chat também Pode participar Tá bom Você que está me assistindo agora Na live Deixe o seu comentário Quem você acha Que avança Entre Santos e Portuguesa Palmeiras e Ponte Bragantino e Inter de Limeira E São Paulo e Novo Horizontino O jogo da TV Claro Vou torcer para o lado direito Todos classificar Portuguesa Santos Inter e Novo Horizontino Se vê que o Bragantino Eu não tenho nada contra Mas é o jogo Que para mim Tanto faz Como tanto fez Mas eu vou torcer Para esse lado direito aí A grande maioria Se dá bem O jogo da TV É o jogo de São Paulo Caso alguém pergunte Qual jogo vai passar Na Record É o jogo do São Paulo No Morumbis E lembrando Tá Lembrando Aqui ainda A classificação geral Pode Fazer os times Se enfrentarem Tá Então um exemplo Se o Palmeiras Ele Empatar Ele continua em primeiro Caso ele se classifique Aí daria Palmeiras Pegando A quarta melhor Campanha Hoje A quarta melhor Campanha É a do Novo Horizontino Só que se o Bragantino Ganhar Ele passa O São Paulo E aí se o São Paulo Empatar o jogo Com o Novo Horizontino E avançar nos pênaltis Nós teríamos Palmeiras e São Paulo Santos e Bragantino Ou como o Henrique falou Se todo mundo ganhar Palmeiras ganhar O Santos O Bragantino E o São Paulo Nós teremos Palmeiras e Bragantino E Santos e São Paulo O que eu acho Que vai acontecer Vou torcer Como o Henrique falou Vou torcer Para a Ponte Vou torcer Para o Novo Horizontino Vou torcer Ali Para a Portuguesa E o Bragantino O Bragantino Pouco importa Como tanto faz Ah que o Bragantino Ganha esse Paulistão Já que quando você vai ganhar Vamos torcer Família Ontem teve uma repercussão Aí no canal No programa da CNN Do Benja Nós vamos reproduzir Aqui um trecho Um trecho viralizado Lá da Da vergonha Da vergonha Vamos colocar assim Da vergonha Que nós Por isso Temos que passar Vamos ouvir Vamos ouvir E vocês Tirem a conclusão De vocês Você está falando Há um ano Coisa errada Agora se não quer Que eu explique Eu paro Se você Quisesse responder Durante um ano Que eu sei Que é o espaço Que eu nunca quis Talvez a gente Não estivesse falando Isso agora Então Paulo Perfeito E se você fosse Um jornalista competente Você poderia ter estudado Lido Lido o balanço Do site Se você fosse um presidente competente O Corinthians Não estava no buraco Que está hoje Você é incompetente E aí você deixou O Corinthians nisso Mas continua Eu não vou bater Boca com você Até que eu vou ser Boca com o Corinthians Eu não vou bater Boca com quem Vai se informar Se você se informar Então com seus amigos Você vai ver Quanto eu paguei Esse período Então foi isso aí E ainda teve Uma outra questão Que o Mano Também discutiu Com o Duílio E o Duílio falou assim Ah, o que você faz Pelo Corinthians Eu e o Mano Eu compro meu ingresso Eu compro produto Eu ajudo o clube Você não ajudou Em equipe nenhuma Henrique Comente Mano Brito Posso ser sincero? Sim Tá Primeiro eu queria Dê-se uma vergonha Para nós torcedores Para O jornalismo brasileiro Isso também é Deplorável Eu acho que Foi um circo de horrores Esse Esse Né Isso que aconteceu Na CNN Né Eu acho Que assim Mano Brito Tem várias formas De você Questionar Uma pessoa Ali no momento Entendo que eu não estou Passando pano Que eu estou dizendo Ali no momento O Beija Estava na qualidade De jornalista De profissional Do jornalismo Ele poderia Querer Acabar Com O Duílio Poderia Sabe como Mano Brito Vamos lá Partindo do princípio Mano Brito Que a partir do momento Que eu Que você me ofende Ou que Alguém me ofende Eu peço meu direito de resposta Vamos supor Você me ofendeu Você me deu direito de resposta Então assim Então assim Eu vou utilizar esse momento Para dar as respostas Em cima das suas críticas Em cima Daquilo Daquilo que você falou De mim Que eu não concordo É o meu direito Ok? Ok Vamos lá Eu falaria Duílio Já que você Pediu o uso da palavra Para se defender Eu gostaria de fazer Alguns questionamentos Para você Primeiro Você Fala que não deixou Dívida nenhuma Para o Corinthians Deixou Sua gestão Foi uma gestão De pagar contas Então como é que você Explica o Matias Rojas Não ter recebido Nenhum mês Desde que chegou Dos direitos de imagem dele? O primeiro ponto Que eu gostaria de saber Segundo ponto Duílio Lá atrás Quando vocês trouxeram Paulinho Vocês fizeram Contrato com a Tausa E não receberam nada Como é que você Formou um contrato Sem o parecer Com o mesmo Contra o parecer jurídico Da Do Do clube Outro ponto Você fala Que você Pagou Dívidas Né? Que você quer Ser reconhecido Pelo Por ter Pagado Dívidas Por que Que a última Parcela Da Arena Estava atrasado No ano passado? Por que Que você deixou Para a última Gestão Pagar a Parcela Da Arena? Você fala Que você Não contratou Ninguém E critica Augusto Por gasto 128 milhões De reais Em contratação E aumentado A dívida Mas você Não concorda Duílio Que o Elenco Que você Deixou Para ele Ano Passado O time Ia brigar Por rebaixamento Assim como Brigou No campeonato Brasileiro De 2023 Como é que você Explica o Corinthians Ser brigado Para não cair No campeonato Brasileiro De 2023 Como você Explica o Corinthians Ter cinco técnicos Em um ano Mano Brito Duílio Coisa que só Aconteceu em 2007 Quando o Corinthians Foi rebaixado Você falou Que a A Arena Estaria quitada Estaria paga No final Do ano passado Foi promessa De campanha Duílio Porque nós estamos Em março De 2024 E até agora Não saiu A quitação Da Arena Você se diz Corintiano Então explique Para a torcida Do Corinthians O que aconteceu Que a Arena Não está paga No momento Você falou Duílio Que os jogadores Saíram de graça Mas um balanço Que você pediu Para me olhar Consta lá Que o Teve porcentagens Pagas Para o Roger Guedes Para o Paulo Para o Tombeira Você fala Para me olhar O balanço Mas você não conseguiu Colocar o balanço Trienal Do jeito Que você Falava Como é que eu vou Conseguir acompanhar O balanço E saber que o balanço É certo Se alguns anos atrás Vocês postaram O balanço Maquiado E tiveram que Corrigir depois Como é que eu vou Confiar no balanço Se vocês mesmo O próprio grupo político Que você faz parte Quando você pegou Lá em 2021 O balanço Você teve que refazer Porque estava Maquiado o balanço Que garantia Eu tenho que O que está ali O que está ali É verdadeiro Então eu indagaria Essas perguntas Para o Duílio Sabe Como você Deu metade Da base Em troca Do Yuri Alberto E fala que o Yuri Alberto Não teve custo Foi troca de jogador Não foi troca de jogador Você doou Porcentagens 50% de um 10% de outro Para o Zenit Eu faria Mas você sabe Que não vai ter Resposta Henrique Essas perguntas Que você fez Lógico Aqui debatendo Com a gente São perguntas Que foram feitas Naquela sabatina Ontem também Parece que teve Outras perguntas Ele foi Ele não vai responder Isso aí Ele não vai responder Ele vai falar Erramos Tentamos Fizemos Aquilo Isso O que eu acho É O que eu acho O que o Ben já falou Foi ali o papo De torcedor O O O O Dúlio falou Ah Você não é competente Naquilo que você faz E o Ben já falou Você não sou um jornalista Competente Você é um presidente Incompetente Porque você afundou o Corinthians Ele falou O que todo Torcedor quer saber Galera Isso aí É só a ponta Do iceberg Vai ter muito mais coisa Ainda à tona Hoje O O O Curiosamente Um dia Depois Do que Aconteceu Mais um jogador Entrou na justiça Curiosamente Ou não Que foi o caso Do Juliano O meu Juliano Hoje no Santos Acionou o Corinthians Na justiça E cobra Mais de 1 milhão 800 Em direitos Em direitos de imagem A dívida É referente A 8 parcelas De 213 mil Que não foram quitadas Acho que aqui deve ser milhões Não mil 213 milhões Que não foram quitadas Pela gestão Calma aí É 213 mil Acho que aqui é mil mesmo Não é milhão Que não foram quitadas Pela gestão Anterior Fala Henrique Não É só pra fazer um comentário aqui Mano Que eu acho que Vale a pena ser dito A gente não tá passando pano Tá Tem alguém aqui no chat Que falou que a gente tá Que vê As pessoas passando pano A gente não tá passando pano A gente tá comentando Que a postura Nessa entrevista Foi Não foi bacana Por quê? O Duílio não respondeu nada Não que ele fosse responder Mas não deram a chance De ele responder nada E ainda por cima Ficar discutindo Que nem Cachorro Um fica de um outro lado Do portão Outro do outro Então assim Pra mim Não sei pra você Mano Brito Mas pra mim Essa discussão Do Benja E do Duílio Não valeu de nada Porque eu como corintiano E eu gostaria sim De saber do Duílio Muitas dessas coisas Que aqui eu questionei Eu tenho certeza Que o Mano também gostaria De saber Muita coisa Não foi esclarecida Mas nunca vai ser Henrique Esse é o fato Teve aquela sabatina lá Que foram alguns jornalistas E a gente pensou Que ia ter todo mundo Respostas Até naquele dia Virou o meme Do Pedro Ramiro Da Bandeirantes O craque do jogo Porque ele fez Essas perguntas Que a gente quer ouvir Mas o Duílio não responde E ele nunca vai responder O que nós queremos ouvir Ele nunca vai responder Ele sempre vai falar Os cinco técnicos Porque a gente Realmente Foi um erro meu De avaliação A gente achou Que ia dar certo O contrato Do Mano Menezes Ah, porque na hora Era o melhor Era o que tinha Para fazer Então assim O que tem que acontecer Daqui para frente É arrumar a casa Ontem eu estava conversando Com vários torcedores No estádio do Corinthians O que tem que fazer O que tem que fazer agora É cada um parar De querer ver O próprio umbigo E sentar E arrumar A casa do Corinthians É isso que tem que acontecer Então se o Benjamim Falou o que eu queria Que ele tivesse falado Parabéns para o Benjamim Se o Duílio respondeu Ou não respondeu Também pouco me importa O que eu Como torcedor do Corinthians Espero É que arrumem a casa Porque o Marco Belo Hoje fez um tweet Eu achei muito Muito bacana O tweet do Marco Belo Acho que eu não salvei O tweet dele Mas eu achei assim Marco Marco Belo Eu achei bem Bem interessante Porque é isso que O pensamento Do torcedor Ó Ele colocou assim Já escrevi aqui antes E repito Se todos Os jogadores Empresários Agentes Enfim Se todos os credores Do Corinthians Resolverem cobrar As dívidas Ao mesmo tempo O clube fecha Esse é o problema Por que que Até a era do Ilho Não tinha essa cobrança Exagerada E agora E agora Com a troca De gestão Começou a vir Uma bola de neve E não vai parar por aí É um atrás do outro É um atrás do outro É um atrás do outro É o Juliano Sim E aí E aí Como é que o Corinthians Fica Essa é a questão Então pouco me importa Se o Duílio vai falar Se o Augusto Melo Vai convocar Uma coletiva Pouco me importa O que eu quero É que eles arrumem O Corinthians O que Eles têm que parar E pensar No Corinthians O Augusto Está pensando Eu espero que sim O Duílio Pensou em alguma época Eu espero que sim Mas que todos pensem O dia inteiro No Corinthians Não adianta Você remar Para um lado E eu remar Para o outro O barco Não vai sair do lugar Não vai sair do lugar E não adianta Depois ir Está vendo Eu avisei Porque vai acontecer isso Daqui três anos Quando virar novamente A campanha política Eu avisei Eu falei É isso Porra Não é mais fácil Arrumar a casa agora E parar Com essa birra Esse ego Eu quero ser o maior Eu quero ser o responsável Não Todo mundo é corintiano Quem sofre É o torcedor Não é o dirigente Mas se a gente Pega nesse mérito A gente vai ver Que por exemplo O Augusto Mello Eu vejo que ele está Tentando arrumar a casa Pô O fato dele Estar negociando Direitos de imagem De televisão Buscando mais dinheiro Desprendendo da Globo Para mim É muito bom isso Mesmo que depois Venha fechar com a Libra Mas pô O Corinthians Buscou aí Ganhar mais dinheiro A forma Que está tentando Quitar a arena É uma forma interessante Então assim A gente vê que A intenção deles E o que eles estão buscando É bom para o Corinthians Mano Brito Claro Se concretizar 50% 40% No que eles estão falando Está ótimo A gente tem consciência Que para arrumar a casa Mano Brito Vai 10, 15, 20 anos Não vamos arrumar a casa Em 3 anos Em 6 anos A bagunça é muito pior Eu estou ansioso Para ver essa auditoria Eu quero ver O que vai sair Nessa auditoria O tanto de merda O tanto de lixo Que vai sair Nessa auditoria Mano Brito Porque a coisa Está feia Pro Corinthians Prova disso É o Juliano agora Cobrando 1 milhão E 800 mil Os empresários O Rojas Você sabe Que no Brasil Quem empreende É mais difícil Para quem empreende Do que Para quem é empregado Então assim A chance do Corinthians Perder todos os processos É gigantesca Porque infelizmente As nossas leis Não ajudam Aquele que arrecada impostos Que é Digamos assim A empresa Aí muitas pessoas falam Ah, vira a SAF E resolve o problema Mas a SAF Ela não pensa Em pagar dívida A SAF Ela não pensa Em vou deixar O clube no azul Não Porque o que acontece A SAF Ela vai pensar Primeiro em que? Em Dinheiro Money Lucro Ela quer ter lucros E dane-se a dívida Do Corinthians Então assim Nem que para isso Eles tenham que investir mais E dobrar a dívida Do Corinthians Eles vão investir Porque eles querem ter O retorno Então assim Para quem pede a SAF Gente A SAF Não é a salvação Do Corinthians O Corinthians Precisa ser bem administrado Eu assistia hoje E aqui eu vou concordar Com o Adalba Do Papo Fiel Mano Brito Ele falava É verdade Uma coisa é verdade Se SAF Fosse boa Se empresas Fosse tão boas Assim Empresa grande Não quebrava Ele até Fui o exemplo Da Americanas Que quebrou A loja da Americana O que que era? E não quebrou? Quantas empresas Grandes A gente não via Fali Quebrar as pernas Por quê? Mal administrada Se o clube For mal administrado Não tem Se faça Não tem Bom Aproveitando já O gancho aí Que o Henrique Falou Do nosso Ex-jogador Hoje Joga ao lado De Lionel Messi É sinceridade Que empresário Bom que ele tem Sem acordo Com o Coringão O Rojas Move a ação Contra o Corinthians Na FIFA E cobra 40 milhões Do Coringão Tá? O jogador Entende ter direito A cotia milionária Após recedir o contrato Com o Corinthians Deixa eu só Tá desativado O Meia Matias O Corinthians Vai na FIFA Vai na FIFA A FIFA A FIFA Sempre Vamos supor Dar ganho de causa Pro Rojas O que ela fala? Olha Corinthians Pode tentar o acordo Aí o Corinthians Vai sentar E deve fazer o acordo Com o Matias Mas de momento A notícia É essa Sem o acordo O Matias Mova uma ação Contra o Corinthians Na FIFA Para cobrar O valor Tá? E aí Mais uma vez Vou repetir O caso Deve levar Alguns meses Até ser julgado Até lá O Corinthians Ainda pode negociar Um acordo Extrajudicial Com o jogador Paraguaio Então por enquanto Não é para a gente Se desesperar Por enquanto Tá? E talvez Isso aí tenha Sido empurrado Para frente Justamente Para o Corinthians Ter grana Às vezes Com a cota Da televisão Lá da Liga Forte Futebol Outros Investidores Enfim Para ter uma grana Para poder fazer o acordo E pagar logo De vez Eu sou o Corinthians Eu pagava a vista Para nunca mais Ver o Rojas na minha frente Tá aqui o Rojas Toma Tchau E vaza do Corinthians Mano É Eu acho assim Até respondendo Ao comentário Da Luana Se você puder Colocar aí na tela Claro que deve ser Algum perfil fake Que está aqui Mais um dos perfis Fakes Que sempre estão Presentes na sua live Falou que o Corinthians Vai cruzeirar Daqui a dois anos O Corinthians Vai ser eliminado Por São Bernardo Quinta-feira Né Luana É Cara Quem está cobrando O Corinthians É porque o Corinthians Deve Se eles estão cobrando É porque o Corinthians Está devendo Cara Eles não estão cobrando Alguma coisa Que eles inventaram O Corinthians Não honrou o compromisso Com o Rojas E o Rojas Tem o direito De ir na justiça É natural Agora Nada impede O Corinthians De fazer um acordo Com ele E claro Tem que fazer um acordo E honrar com o acordo Não adianta fazer um acordo E não pagar Só que assim Com o Rojas Eu concordo Com o Mano Brito Tem que quitar a vista Porque O Rojas Atrasou um dia Ele vai na justiça Mesmo que tiver acordo Se o Corinthians Não pagar No dia certo Ele vai dar piti Porque ele saiu Por causa disso Né Eu via Ele saiu Porque o Corinthians Não pagou O mês de fevereiro Para ele O mês de fevereiro Não tinha nem acabado Ainda Gente Pô Se ele Se o Corinthians Tem 29 dias Para pagar Como é que o cara Me pede É rescisão de contrato Se o Corinthians Tem até o último dia Do mês Para pagar ele E alguns falaram A gente está com dinheiro Aqui para pagar ele Mas ele optou Por seguir esse caminho Então assim gente Quem está cobrando o Corinthians Não é porque o Corinthians Está devendo Agora o Corinthians Tem que saber Negociar Pagar O que puder Pagar à vista Paga à vista Esses um milhão e oitocentos Do Juliano Eu pagaria à vista também Porque é uma dívida A menos Sim Entendeu Claro Se deve pagar E é um dinheiro Que o Corinthians Até consegue fácil Um milhão e oitocentos mil Em publicidade Em parceria O Corinthians consegue Para quê? Para evitar Um problema maior Na justiça Lá na frente Sabe Dinheiro pouco Dinheiro curtinho Dá um jeito Dá um jeito De pagar à vista Sabe Sacrifica talvez Pagar adiantado Uma parcela De alguma dívida Para pagar Essa vista E zerar Faz isso Porque outras dívidas Você consegue pagar Até o final do mês Então assim O Corinthians Tem que saber Administrar Essa bomba Que tem na mão Porque o Augusto Pegou uma bomba Na mão Sabe O Corinthians pegou Um time destroçado Financeiramente Então assim O Corinthians Não vai cruzeirar Fica tranquila O Corinthians Não vai cruzeirar Tá bom Por mais que você Queira Que o Corinthians Afunde Por mais que você Queira ver a desgraça Do Corinthians Não vai acontecer Tá Porque Todos os clubes Devem Todos os clubes Tem problemas Financeiros Mas acontece Que no Corinthians Tudo se torna maior Visto O caso do Cuca Né Quando veio Pro Corinthians Era A escolha Da humanidade Agora Tá no Atleta Paranaense Parabéns Pelo discurso Lindo Bonito Cuca É o novo Rei do Brasil Então assim Por aí a gente mede O nível de repercussão Que dá as coisas No Corinthians Então assim Fiquem tranquilos Porque O que está acontecendo No Corinthians Não é nada Do que a gente Já não soubesse Que estouraria um dia O Corinthians Tá passando hoje O reflexo De más administrações E o que o Corinthians Precisa agora De uma administração Consciente E que honre Os compromissos E saiba honrar As dívidas Pra não estourar Mais bombas Como essas É isso que o Corinthians Precisa Nem que fique mais anos Sem ganhar títulos Mas Coloque a casa Em ordem Sem ano Se ganhar títulos O torfismo Não vai aceitar O Rafael Silva Quem dirá Renato, Gil, Fábio Santos Entre outros Não venham Comer os direitos de imagem Após julho Não Eles vão vir todos É a filhinha É um de cada vez E deixar claro Não estão errados Salve Mano Brito Uma solução Que eu vejo É o Corinthians Não conseguir resolver Esses problemas Financeiros É correr risco De falir A solução É virar sapo Mas aquilo que o Henrique falou É a minha opinião também Vocês não querem Safe Pra pagar dívidas Vocês querem Safe Pra contratar jogador Eu já falei E vou repetir O Henrique já falou Várias vezes O torcedor O torcedor Ele quer a Safe Pra comprar jogador Nenhum torcedor De nenhum clube Do Cruzeiro Do Atlético Do Portaleza Do Coritiba Quem mais virou Safe O Bragantino Eles não querem Virar sapo Beleza Vamos pagar Minhas dívidas Não A única coisa Que eles querem É contratar jogador O Botafogo Fez festa Qual foi a festa Do Botafogo Quando virou sapo Tô rico Tô milionário Compro quem eu quiser Não teve festa Aê A minha dívida O Botafogo A gente tem 800 milhões de dívida Aê A minha dívida Agora é zero Aê Tô sem dívida Não O torcedor O que? Aê Time milionário Vou comprar Quem eu quiser Ei Messi Pode vir Viu? Então O papo hoje Ah Vamos virar Safe Porque senão A gente vai falir Vai virar Safe Até pode Eu não acho Que vai virar Até pode Virar Safe Mas o torcedor Não vai querer Saber De pagar Dívida Ele vai querer Saber Que Contrate Jogador Deixa eu ver O que mais Aqui estão falando O Vinícius Não vai cruzeirar É um argumento Que ficou O Cruzeiro Cruzeirou O Cruzeiro Não tá aí Na Série A De novo Tá sofrendo Beleza Mas não tá na Série A O time também Não vai falir Fique tranquilo Abraão Fique tranquilo Talvez você seja Algum cara Que eu Eu bloqueei E você voltou Contra o nome Mas fique tranquilo A gente não vai falir Muito menos Cruzeirar Beleza? Viu? Mano Um comentário Esse cidadão aí Falou que o Augusto As palavras dele Que o Augusto Tem que parar De mentir Gente Antes de vocês começarem A tacar alguém No chat Meça um pouco As palavras de vocês Falar que alguém É mentiroso Né? Falar Como outro comentário Que eu vi também Né? Que Enfim Galera Pensem um pouco Antes de vocês falar Tá bom? Porque isso pode prejudicar O canal do Mano E outra É O Corinthians Ele não vai Ele não vai cruzeirar Sabe? O Corinthians Ele não vai falir O Augusto O que que Qual que é a culpa do Augusto? Isso tem outra coisa que eu vi Aí também Que isso é culpa do Augusto Meu Augusto Tá pegando o barco agora A gente pode Dar parabéns Ou criticar ele No final do mandato dele Que a gente vai falar O cara foi bem E o cara foi bom Aí a gente pode falar Mas o cara tá começando agora Ele pode Errar muito? Pode Mas a gente tem que ser consciente também Sabe? É que nem Eu vi aí Um jornalista Xingando o Augusto Melo Num No canal de televisão Né? Aquele Kifuri Lá não, Juca O André Kifuri Sabe? Xingando O Augusto Melo Eu não acho isso uma postura bacana Você Usar de um espaço De uma mídia Que tem visibilidade Que tem alcance Como o canal do Mano Brito Pra xingar uma pessoa Dessa forma Sendo que Claro Ele vai errar E ele vai Porque ele é um ser humano Mas a gente tem que torcer Pra que ele faça um bom mandato Pro bem do Corinthians Aí tem que se preocupar com o Corinthians Sabe? E é isso que eu queria falar Mano Brito Sabe? Pra as pessoas Medir um pouco A forma que fala Sabe? Antes de falar que alguém é mentiroso Porque a culpa Como eu disse Mano Brito Vem lá de trás De más gestões Aí a gente pode falar Se foram más gestões Que colocaram o Corinthians Na situação de hoje Péssimas administrações Administrações Um tanto quanto Irresponsáveis Digamos assim Lesivas ao clube Galera Deixe o seu like Se inscreva no canal também Ainda que se você Por algum acaso Vamos deixar o seu like Aproveite aí E deixe o like também Se inscreva, tá? Outra coisa Dê uma olhadinha no nosso vlog Ontem fizemos o vlog Em São Bernardo Foi assistir o jogo Água Santa E Corinthians Pela última rodada No Campeonato Paulista E fiz algumas imagens Ali pra vocês O entorno do estádio De São Bernardo Algumas coisas aqui Da cidade E lógico Alguns momentos ali Do jogo Da bancada Do apoio Que não faltou E nunca vai faltar Da torcida do Corinthians Tá bom Então vocês podem dar uma olhada O vlog já está No ar Desde ontem Desde hoje Desculpe Da meio dia Dá uma olhadinha lá Dê um like E também deixe O seu comentário O José O que eu não entendo É o que o Augusto Melo Faz O que eu não entendo É o que o Augusto Melo Faz dois meses Já fez coisa Que a gestão anterior Não fez Alguns torcedores Aí nem a Corinthians Não, não são Mano Brito Eu estou pensando bem No bem do clube Não só pelo fato Das contratações O principal é resolver Os problemas financeiros Nesse momento Eu quero que o Corinthians Se estruture Luan, tudo bem Cara Você pode pensar nisso Mas entenda O que eu estou dizendo Nós não podemos dizer Nem por mim Nem por você Tem 5 milhões de torcedores Eles não vão pensar Eles não vão pensar Em pagar dívida Eles vão pensar Em contratar jogadores E mais uma vez Eu vou Dizer para vocês Não é necessário Virar saf Não é necessário Nós temos O bem mais precioso Que nenhum clube tem Uma torcida Que é Maluca Doida Louca Apaixonada Fiel Que faz Que faz Coisas Que nenhuma outra Torcida faz É só você saber Estruturar É como eu disse ontem No pós-jogo O Augusto Melo Pegou o time Bagunçado financeiramente O clube Vamos ajeitar as coisas Beleza Ele não vai quitar tudo O que vai acontecer É a próxima gestão A próxima gestão Daqui a 3 anos Continuar o trabalho Para diminuir Essas dívidas Então Galera Saf Não há necessidade Tá bom O São Paulo também Tem dívidas Não iguais ao Corinthians Mas o São Paulo também Tem dívidas Tá Tem dívidas E ninguém fala Do São Paulo Virar saf O São Paulo aí Tem o Morumbis Uma bela iniciativa Ganhou dinheiro pra caramba O São Paulo Voltou a ganhar títulos Tem um time Que você pode Falar Você tá de brincadeira Né mano Essa dívida tá aí Desde a negociação do estádio Tá bom Eduardo Então você vira saf Você vai lá É aquilo que eu falo Vocês querem aqui no chat Fazer com A sua verdade Prevaleça Então faz o seguinte Eduardo Vai lá no Parque São Jorge Convoca todos os conselheiros Do clube Todo mundo E vê Se vai virar saf Ou não Mano Posso só falar Explicar brevemente Pro Eduardo Como é que funciona Uma saf Mandei estudando E eu vou explicar Claro Eu sou leigo Né A gente pode até Tentar Mano Brito Trazer um advogado Especialista em futebol Pro canal E aí a torcida Pode aproveitar Desse espaço Pra tirar dúvidas Acho que seria Bastante interessante Né Trazer aí Um advogado Que entenda sobre isso E possa explicar melhor Com a palavra Mais De uma forma mais técnica Mais brevemente A Saf O que que ela faz Ela pega a dívida Do Corinthians Do clube Ela congela Aquele montante De dívida Não é que a dívida Desaparece Fica congelada Aquela dívida Ela para de crescer Mas ela fica ali Cria-se um CNPJ Pra administrar A empresa O Corinthians Passa a ser empresa Porém A dívida continua A dívida do Corinthians Não vai deixar De ser paga O que pode acontecer Vamos supor O Corinthians Vendeu A Saf Seria a empresa Pegar esse dinheiro Da empresa Pra bater Essa dívida Mas a dívida Continua ali É igual o Corinthians Queria fazer com a arena Vender o que? Vender ali Porcentagem da arena É como se fosse Vender ações do clube Pra pagar a dívida Mas não quer dizer Que a dívida Vai morrer Por causa da Saf A dívida continua ali Se ela não for paga Vai continuar ali Então a Saf Ela não tem obrigação Em cima da dívida Diretamente do clube Mas ela tem Ela tem obrigação Do que? De fazer investimentos No clube Essa é a obrigação Da Saf Ele tem que investir No clube Pro clube Claro Contratar O clube pagar contas 20% do valor da Saf É destinado Pra pagar a dívida Aí sim Mas a dívida Continua Boa Mas vamos Entrar nesse ponto Porque primeiro Não vai virar Saf Então não é notícia De Saf E segue o jogo Henrique Vamos sinalizando Aqui o nosso 90 minutos de hoje Mais uma vez Obrigado aí Pela sua presença Obrigado pelo bate-papo E voltamos aí Se Deus quiser Na sexta-feira Com Tudo é certo A classificação Do Corinthians Para a próxima fase Da Copa do Brasil Mano Brito Muito obrigado Aí por Mais uma live Tamo junto Quem sabe Na live De pós-jogo Na sexta-feira A gente está Junto novamente Vamos ver Vamos ver como é Que vai ser aí A semana Né Para que nós possamos Estar juntos aí Mais um Mais um pós-jogo Aí do Coringão E se Deus quiser Comemorando a vitória Né Quem sabe Comemorando a classificação Para a próxima fase Do campeonato Da Copa do Brasil Né Mano Brito Vamos torcer para agora O Corinthians Conseguir aí Fazer um bom campeonato É Levantar a cabeça Agora E Né Fazer pelo menos Um campeonato Que nos faça terminar Numa condição boa No campeonato brasileiro Diferente do que foi Ano passado Na Copa do Brasil Quem sabe aí ganha Um título Né Mano Brito Que é o que a gente quer Para Desestressar um pouco Forte abraço Tamo junto Fique com Deus E Até a próxima Se Deus quiser Palpite Henrique Para quinta-feira 3 a 1 Para o Corinthians 3 a 1 Eu vou de 2 a 1 Família Então é isso Finalizando mais uma live Mais um programa 90 minutos Obrigado a você Que assistiu a nossa live Obrigado a você Que participou aqui do chat De alguma maneira Ou deixando o seu like Ou também comentando Amanhã Meio-dia e quarenta e cinco Estamos de volta No programa Resumo Corintiano Com as primeiras notícias Do Corinthians E à noite A gente volta No programa 90 minutos Tá bom? Se inscreva no canal Não esqueça De deixar o seu like Aqui no vídeo E óbvio Se você quiser também Participar mais ativamente Aqui do canal Venha se tornar um membro Tá? 5 planos À disposição Você escolhe O que mais te agrada Ou valor Ou pelo benefício E você faz parte Do nosso time Um forte abraço Para vocês Uma ótima noite Transações Novinegas E vai Corinthians Fui O que mais te agrada Tchau, tchau.